Agora presta atenção nesse caso, mulheres vítimas de fotos vazadas na internet e governador Valadares. Dá uma olhada no que aconteceu. As imagens foram supostamente feitas em uma clínica de bronzeamento da cidade. Eu, hein? O que é isso? Pai, o que é isso, Vivian? A pessoa vai fazer o bronzeamento e vaza a foto? Que conversa é essa? Olha só, Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, um perfil em uma rede social expôs fotos íntimas de mulheres. Uma das pessoas que teve a foto exposta informou para a polícia que a imagem seria de aproximadamente dois anos atrás, quando ela teria feito um bronze. Essa pessoa também disse aos militares que não sabia da existência dessa imagem e que não permitiu a divulgação. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a dona do estabelecimento, que está em processo de divórcio e que disse que possivelmente, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, viu que o ex-marido pode ter instalado uma câmera no local. A família mora no mesmo local em que acontece, em que tem o estabelecimento e que os bronzes acontecem. A polícia investiga o caso, viu, Nico? Obrigado, Vivo, por sua informação, né? Que coisa estranha, vazar foto? Errei eu, hein?